Oi pessoal, estou aqui para atualizá-los sobre o agronegócio brasileiro e o desempenho do Fiagro Bradesco Farmtech. O Fiagro pagou R$ 1,06 por cota no mês de junho, que será distribuído em 10 de julho para todos os cotistas titulares em 3 de julho. Esse pagamento equivale a um Dividend Yield de 1,03% ou CDI mais 307, em relação ao valor patrimonial da última cota de junho. Se considerarmos a última cota de junho do BRFT11 na bolsa de R$ 87,00, o Dividend Yield é de 1,22% ao mês, que corresponde a uma taxa anualizada de CDI mais 5,5%. Ah, é importante mencionar os índices de atraso no fundo. Os atrasos são normais nesse tipo de fundo, pois nem sempre o vencimento do crédito ao agricultor coincide com a colheita e comercialização de sua safra. O importante é que esses atrasos fiquem dentro das margens de variação dos nossos modelos. No caso do nosso Fiagro, os atrasos estão abaixo do que prevíamos. Em resumo, nossa carteira é bastante saudável. Os detalhes podem ser encontrados no relatório gerencial do BRFT11 de junho. Além disso, grande parte dos atrasos da carteira são cobertos por garantias, o que é uma grande segurança para o fundo. Agora, quero falar um pouco sobre o agronegócio brasileiro. Os destaques foram para a colheita da safra de inverno de milho, a chamada safrinha, que progride em ritmo acelerado. As últimas estimativas indicam que 49% da safra semeada já foi colhida em todo o Brasil. Para ter um comparativo, no ano passado, na mesma época, esse número era de apenas 16%. Outro ponto importante é a aceleração na comercialização da soja nos últimos dias. Os produtores estavam segurando os produtos à espera dos preços mais compensadores. Mas, com o lançamento do plano safra, os produtores têm que saudar suas pendências financeiras para se habilitarem ao financiamento do programa. Produtores e investidores devem ficar atentos às dificuldades logísticas que podem afetar os preços dos fertilizantes e dos defensivos. No caso dos fertilizantes, ocorre uma elevação nos preços. Do lado dos defensivos, o efeito sobre os preços tende a ter um prazo um pouco mais longo. Entretanto, os preços desses insumos estão, no momento, abaixo da média dos últimos cinco anos, aparentando uma oportunidade para os produtores realizarem suas compras. A estratégia na diversificação da carteira do nosso fundo FIAGRO prossegue. Dados do último relatório gerencial mostram que o fundo possui quase 3 mil devedores e um ticket médio de R$ 60 mil. Outro ponto importante é a diversificação geográfica dos ativos. O fundo tem atuação em 17 estados, que nos permite ter baixas concentrações de negócios em regiões mais impactadas pelas condições climáticas mais severas. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.